Oi gente, muito prazer, eu sou a Rafa Oliveira e seja bem-vindo ao canal Organiza Sem Frescuras e a série SOS Rafa Organiza! Já prepara o seu coraçãozinho que o vídeo está demais, está muito emocionante. Pra quem perdeu o vídeo passado, eu mostrei a cozinha da querida Amanda, ela enviou fotos, aí a gente selecionou o cantinho delas, eu dei várias dicas de organização no vídeo passado, então não deixa de assistir o vídeo passado porque vai complementar com este daqui, aí você vai ver o antes e o depois. E aí o que aconteceu? A Leroy Merlin, a nossa parceira aqui da série, enviou alguns produtos que eu sugeri pra organizar e aí a Amanda recebeu esses produtos, ainda escrevi uma cartinha fofa pra ela e ela botou a mão na massa. E vocês vão ficar maravilhados com a organização da Amanda, eu fiquei, gente, mega orgulhosa, feliz e realizada, porque na verdade o SOS Rafa Organiza é um sonho que eu estou realizando em poder ajudar vocês. Bom, essa daqui é a Amanda, ela tirou foto dos produtos que ela recebeu, então tem cestas organizadoras, tem bandeja, produtos aramados, tapete e outras coisas que a Amanda vai mostrar pra vocês. Mas antes ela me mostrou um vídeo desesperado, olha só. Tirando essa parte, a Amanda fez tudo sozinha e ainda acrescentou etiquetas e outros ambientes foram organizados, gente. Ela se empolgou e organizou a área de serviço, fez um cantinho pro seu cachorrinho. Ai, gente, sério, muito amor pela Amanda. Antes da Amanda fazer um tour da sua organização, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo todos os produtos que ela usou pra organizar a sua cozinha. Só você ver aqui, clicar e se empolgar pra organizar aí também. Amanda, agora é com você. Renda de vergonha, mas vamos ver se eu consigo mostrar um pouquinho do como ficou meu cantinho. Essa gaveta tinha de tudo. Papel, que eu nem sei mais o que que era. Coloquei as sacolinhas. Toda vez que eu tinha que ir no mercado, eu tinha que comprar uma nova porque eu esquecia ou não sabia onde estava. Então agora ficaram todas na minha coleção. Este daqui tinha mantimentos. O que que eu fiz? Eu dividi cestinha com leite, cestinha com óleo, garrafinhas, água e refrigerante. Eu acho que ficou prático desse jeito. Aqui ficou só a feitadeira, que é a que eu uso frequentemente. Essas penteadeiras estavam aqui há muito tempo na cozinha. Comprei na Leroy pra colocar, mas nunca tinha coragem. Acho que ficou legal, ficou bem prático. Vou colocar umas etiquetinhas depois que ainda não fiz. Passando pra cá, cooktop. Vamos para a gaveta das panelas. Organizador de panela maravilhoso. As panelinhas, tudo bonitinho. Eu acho que ficou bem prático. Esta daqui ficou só os vidros e sobrevisa. Coloquei também numa cestinha pra não ficar balançando. Gavetão. Coloquei todos os elétrons, todos que eu uso, né? Então eu acho que ficou prático porque ficou tudo na mão, tudo juntinho e arrumadinho. Depois eu volto nas tupperware, que é o mais difícil. Talheres. Preciso de uns chiquitosos, que nem o da Rafa. Quem sabe um dia, né, Rafa? Aqui, coloquei as coisinhas de cozinha da minha filha. Escorredor, tudo separadinho, com um potinho de iogurte. Os panos, toalha, joguinhos americanos, paninhos de prato. Joguei a maioria fora porque como era aquela bagunça, eu sempre usava os mesmos. Quero trocar tudo, vou colocar tudo preto e branco. E aqui ficou assim por enquanto, mas eu vou colocar o organizador de revista. Vou colocar de ladinho, já medi, cabe direitinho. Agora vem o desespero, os potes. Aqui coloquei as tampas, coloquei um escorredor maravilhoso, super prático. Eu gostei bastante, vamos ver se vai ser... Acho que eu vou deixar sempre assim. Aqui são os potinhos, tigelinhas que a gente sempre usa. E ficou assim, eu acho que ficou prático. Fala aí, Rafa, o que você acha? Vamos lá, aqui em cima. Tinha esse jogo de pratos, faz tempo na caixa, mas não tinha espaço. Vai entrar no uso agora. Cestinha aramada da Leroy, maravilhosa, amei. E aqui já estava assim, não mexi. Aqui, tirei o escorredor. Coloquei o organizadorzinho. Fazer um soquinho. Vamos lá. Aqui é pra nunca deixar a louça na pia. E sempre tirar o escorredor. Tá aqui só pra você ver, mas ele vai sair daqui. Só quando eu estiver usando. Vamos lá. Lavanderia, rapidinho, tá? Aí. Aqui é a caixinha de remédio. De cozinha que eu deixo sempre aqui na latinha. Vou tirar porque eu não consigo abrir. Aqui. Não sabia que eu poderia fazer isso. E ficou ótimo, porque como a gente não faz despesa grande, só sou eu, minha filha e meu marido. Então, ficou perfeito. A outra. O cantinho do café eu passei pra cá. Eu acho que ficou mais prático. Aqui são as forminhas de biscoito que minha filha sempre usa. Sobremesa. Sobremesa. E passei aqui minhas xícaras. Minha pequena coleção. Um dia eu chego lá, Rafa. E o cantinho que eu adoro. O cantinho do café. Porque eu amo as bolachinhas. Minha filha já andou roubando aqui de madrugada. Bandeja maravilhosa. Bandeja maravilhosa. E aqui tinha o carrinho todo cheio de bagunça. Não sei se você lembra, com certeza, né? Pro seu pesadelo. Fiz um organizador pra colocar suporte de copo. Porta-copos, né? Os copos da minha filha que ela tá sempre usando. Cinema, como a gente tá sempre em casa. A gente tá sempre fazendo a pipoquinha de tarde. Então ficou prático. E aqui ficou o cantinho do Bob. A ração, o potinho de sobremesa. Tudo direitinho. E meu amorzinho, meu xodó. Minha salmão baia. Que ficou perfeita. Fechou completamente o espaço. E é pra me lembrar de nunca mais colocar nada. De entulho em cima da geladeira. Beijo, Rafa. Muito obrigada. Muito, muito lindo, né, gente? Eu simplesmente amei a cozinha da Amanda. Comente aqui embaixo. Quero saber o que você achou do depois da organização da Amanda. Muito carinho envolvido. Muito capricho. E eu estou apaixonada a cada dia mais por essa série. A Amanda esqueceu de mostrar o piso. Que ela colocou uma passadeira bem linda. Que a gente enviou pra ela também. Acho que combinou muito com a sua cozinha. E assim, gente. Eu estou apaixonada mesmo. E uma outra coisa que ela catou das minhas sugestões. Na verdade, eu acho que ela fez tudo que eu falei no vídeo. Ela colocou em prática. Ela colocou uma samambaia em cima da geladeira. E ficou lindo, gente. Muito, muito legal. Mas, Rafa, nem sei como te agradecer. Você, a Renata, os produtos da Leroy. O carinho de todos eles. Nunca imaginei que minha cozinha um dia pudesse estar arrumada. Ela está linda. Eu tenho vontade de dormir aqui. Eu fico sentada admirando. Nunca, nunca imaginei mesmo. Quando eu recebi o vídeo dizendo que eu tinha sido sorteada, bateu um desespero. Eu sei de cor, sem brincadeira, Rafa. Eu sei de cor o seu vídeo me ensinando passo a passo. Se você pedir pra me falar, eu falo todas as vírgulas. Certinho. Bom, Amanda, parabéns pela sua organização. Eu fiquei muito feliz. Eu acho que esse vídeo vai servir como inspiração pra outras pessoas. Se você não tem produtos organizadores em casa, você pode usar o que tem aí na sua casa pra organizar. Primeiro faça a organização e depois você vai avaliando o que você precisa pra organizar uma determinada categoria. Mas se você quiser uma ajudinha minha e também da Leroy Merlin, eu vou deixar o e-mail aqui embaixo pra você mandar o seu cantinho nesse e-mail. É importante você colocar em qual cidade você mora e aí os cantinhos selecionados vão aparecer aqui e vão ter a minha ajuda SOS Rafa Organiza. E eu vejo você na próxima semana. Tem um vídeo maravilhoso que é um spoiler. A lavanderia de uma pessoa que tá precisando de um help. Não perca o próximo episódio. Um super beijo. Te vejo no próximo vídeo.